Abençoe aquele que te roubou, porque se tocou naquilo que é seu, nunca mais ele vai roubar, ele tá amaldiçoado, vai ter que trabalhar. Arruma um jeito de abençoar até os que te ferram. Eu nunca esqueço da passagem onde Jesus chama o Judas na hora da traição de amigo. Sabendo que ele era o traidor, tendo antevisto e mencionado que tinha um traidor, Judas dá um beijo em Jesus e Jesus fala, Amigo, Jesus, mas como você chama o traidor de amigo? A resposta é, eu não mudo por conta do comportamento dele, eu sei quem eu sou e nada vai mudar pra mim. Ele mudou. E do jeito que eu via, eu continuo vendo, ele é meu amigo. Mas se ele quiser perder essa qualidade, ele vai perder sozinho. Ou seja, não olhe as pessoas pelo que elas estão fazendo, não mude seu comportamento. Continue firme naquilo que você é.